Não, não, não vai embora! Não, você não precisa! Não, você não precisa! Não, você não precisa! Ai, Carol! A pessoa foi embora! Ela desistiu! Vai, Carol! Vai, Carol! Deixa eu ficar falando de mim agora! Calma, deixa eu desgastar! Mais um recadinho aí, tá? Ulisses, quinta-feira! Às nove e meia! Esperemos eles! Ai, Carol! Olha! Tchau! 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 Não, vem aqui! Tchau! 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 Não, vem aqui! Eu tenho que ir embora!